Música Caminhão da ambiental de coleta seletiva perde o controle e acaba tombando na estrada dos marins, graças a Deus, felizmente, os cinco ocupantes sofrendo apenas escolhações, graças a Deus. Matéria do programa Piracicaba agora, solta lá. Estamos aqui no acesso para Nova Suíça, na estrada dos marins, que é essa rodovia aqui, que é muito usada por moradores e também motoristas que usam aqui para acesso a vários bairros. Nesse momento, o caminhão coletor acabou capotando aqui ao fazer a curva, né? Ele estava vindo aqui justamente na estrada dos marins, fez essa entrada e acabou aí capotando exatamente no acesso aí para o bairro Nova Suíça, né? Dentro do caminhão aí, no caminhão tinham cinco trabalhadores, né? O caminhão acabou perdendo a direção, acabou capotando. Os cinco ocupantes foram socorridos por equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. A gente vai conversar agora com o tenente do Corpo de Bombeiros para pegar mais informações sobre esse acidente que acaba de acontecer aqui em Piracicaba. Bom, vamos conversar então com o tenente Beraldo, do Corpo de Bombeiros da cidade de Piracicaba. Tenente, um acidente aqui envolvendo, né? Um caminhão coletor aí. Como é que vocês ficaram sabendo do acidente? Como é que chegaram aqui até o local? A informação chegou para nós através do telefone 93, populares solicitaram que um caminhão havia tombado, mas ainda não tinha informação precisa de quantas vítimas. Aí chegando no local, nós tivemos apoio também do SAMU, inclusive o SAMU avançado, que verificou que tinham cinco vítimas, porém, graças a Deus, todas leves. Apesar aí do acidente, né? A gente viu que o caminhão fez a curva, acabou tombando. Apesar da imagem chamar a atenção, mas graças a Deus, nenhuma vítima é mais complicada aí, só lesões. Isso, exatamente. Elas foram socorridas ao Hospital Fornecedores de Cana, três pelo SAMU, com apoio deles, e duas pela viatura nossa de resgate. Perfeito. Tenente, vocês estão aqui com uma viatura maior, uma outra viatura também de apoio. Qual foi o equipamento usado aqui que vocês fizeram ao chegar no local? Ah, o que nós fizemos aqui, até o momento, além de socorrer as vítimas, é a contenção de vazamento, com apoio também da Semultran, a desconexão da bateria, para que não haja uma possível faísca e um possível incêndio. Esses são os cuidados que nós temos em qualquer acidente, para evitar um desdobramento, dentro da ocorrência, uma outra ocorrência. Agora, apesar da distância, né, Tenente? Apesar da distância, estar um pouco afastado do centro, as equipes, o Corpo de Bombeiros, segundo o Popular, chegaram rapidamente até o local, né? Sim, é um dos objetivos do Corpo de Bombeiros, o atendimento à população o mais rápido possível. Então, em qualquer ocorrência, nós primamos por esse atendimento rápido, o mais breve possível, para garantir a segurança de toda a população. Perfeito. Tenente, muito obrigado pela entrevista. Aqui o Tenente, então, no Corpo de Bombeiros, todas as equipes aqui, rapidamente, né, chegaram até o local, assim também como a Semultran e a Polícia Militar. Tenente, muito obrigado, viu, pela entrevista. O Tenente, então, continua com as equipes aqui, a gente pode acompanhar aqui para esse lado, tem o pessoal da Semultran também fazendo o isolamento aqui, e também a sinalização da pista, né? Há uma estrada de terra, né? O caminhão aí acabou tombando ao fazer a curva aqui. O que consta para nós é a informação, ele via pela estrada dos marins, ao fazer essa curva aqui para ter o acesso nessa estrada de terra, acabou perdendo a direção e veio a capotar nessa, no final dessa curva aqui. O Corpo de Bombeiros, então, informou, são cinco vítimas, né, que estavam no carro coletor, foram socorridos, então, até o Hospital Fornecedor de Cana, por equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, né? Graças a Deus, nenhum ocupante aí, nenhum trabalhador em estado grave, apenas lesões, mas deixa aí a gente realmente preocupado, né? Olhando aí o estado que ficou o caminhão. Olha, chama atenção mesmo, né? O caminhão que ficou aí tombado na pista, né? Bom, parabéns ao Corpo de Bombeiros, né? O SAMU também, a Polícia Militar, a SEMU-TRAN, rapidamente foram até o local, né? Bombeiros chegam muito rápido, mesmo assim como a equipe do SAMU, equipe avançada, né? Segundo o tenente. A gente fica sempre muito atento, né? São os trabalhadores, gente, da coleta seletiva, eu acho assim, são trabalhadores que realmente se aplicam para a nossa cidade não entrar num caos, né? Não é verdade? Os nossos coletores, se o coletor para, a cidade vira um caos. E aí ataca a saúde, ataca o meio ambiente, ataca tudo, né? Então, quando tem aí, a gente tem sempre um carinho especial para os nossos coletores, né? Que a gente também sabe que é duro, não é fácil não ser coletor. É uma corrida, eles correm a noite inteira aí, carregando peso, e aí tem umas dificuldades, né? Tem motoristas que são mal educados, que buzina, que quer ultrapassar, que às vezes até xinga o coletor porque está pegando ali, retirando o lixo das casas. Às vezes o coletor vai pegar o saco de lixo e aí tem pedaço de vidro, tem lata, né? Lata aberta, de goiabada, corta a mão, corta o equipamento de proteção. Não é fácil não, viu gente? É coletor. Então a gente tem que ter um carinho especial. Graças a Deus, o acidente, apesar aí das imagens, deixar a gente... Quando eu cheguei no local, eu falei, ai meu Deus, né? Assim que eu cheguei no local com a Maria, eu falei, meu Deus do céu. Mas graças a Deus, foi só o susto mesmo, alguns arranhões, assim, mas nada mais grave, né? Apesar da imagem aí mostrar para nós, né? Chamar atenção mesmo. Boa recuperação aos cinco integrantes aí da equipe que coleta o lixo na nossa cidade. Boa recuperação aos cinco integrantes.